Bom dia Mariana, pois é, essa medida provisória pretende então estender para os bancos privados as condições que hoje já tem alguns bancos públicos para garantir créditos aos produtores rurais. Está rendendo bastante discussão, ainda são sete destaques que precisam ser analisados, a gente viu aí que o texto principal já foi aprovado na semana passada, mas esses sete destaques são tentativas de alguns deputados, bancadas de partido, de fazer ainda modificações a esse texto. Parece que tem um destaque importante do Democratas que ainda precisa ser analisado, entre outros destaques também que estão na pauta ainda. A gente vai conversar agora então com o deputado Helder Salomão, que é do PT do Espírito Santo e também com o deputado Coronel Armando, que é vice-líder do governo e é do PSL de Santa Catarina, que acompanharam então essa discussão. Deputado, a expectativa de vocês é que algum desses destaques pode ainda ser aprovado ou é que a medida provisória seja aprovada no texto que ela está hoje? Olha, a expectativa do governo é fazer com que toda a medida provisória seja aprovada conforme o governo mandou. É lógico que aqui na Câmara vai ser discutido, vai ser no plenário, vai ser no voto, mas a nossa expectativa é conseguir aprovar a MP como ela vem agora. Dos dois destaques que foram rejeitados ontem, um deles trata aí da questão do proprietário ter que entregar imediatamente o terreno, que foi dado em garantia caso a quitação não seja feita. Essa medida provisória, ela é segura para os proprietários rurais na questão dos empréstimos que eles passam a ter o direito de fazer a partir de agora? Eu acredito que sim, porque dá uma segurança a ele que ele vai ter uma outra forma de negociar caso tenha um sucesso na sua safra. A gente sabe que quem depende da safra nem sempre tem facilidade para ser agricultor. Então, acho que vai dar uma segurança maior para ele, sim. Deputado Aldo Solomão, o senhor está acompanhando essa discussão da MP do Agro, qual que é a expectativa? Alguns dos destaques que ainda estão pendentes devem ser aprovados? Olha, é muito temerário que se coloque no texto a possibilidade de bancos privados também poderem ter o mesmo direito que têm os bancos públicos. Os bancos já lucram demais no nosso país. O que nós precisamos efetivamente é pensar uma política pública que garanta crédito e financiamento, especialmente para os pequenos produtores. Se trabalha muito no Brasil e o atual governo tem um olhar muito voltado para o agronegócio. O agronegócio tem a sua importância para as divisas do nosso país, para o mercado interno, especialmente para o mercado externo. Mas eu pergunto quais são as iniciativas voltadas para estimular e incentivar a agricultura familiar no nosso país. Nós tivemos uma grande seca nos últimos anos e o que nós vimos foi o governo, o governo passado, este governo, cruzando os braços para renegociar as dívidas dos pequenos produtores que ficaram sobremaneira prejudicados com a seca. E a gente vê aqui nessa Câmara muita discussão para financiar os grandes empreendimentos no campo. Eu gostaria muito de ter uma medida provisória que discutisse aqui efetivamente o apoio ao pequeno agricultor familiar, que é quem efetivamente abastece a mesa dos brasileiros com produtos de qualidade sem agrotóxico. Porque nós estamos vivendo um momento em que o agrotóxico no Brasil é liberado sem nenhum critério. Nós temos mais agrotóxico liberado no Brasil nos últimos meses do que dias deste governo. Então isso é muito preocupante. Isso mostra que nós precisamos fazer um debate mais profundo nesta casa sobre a importância da agricultura, mas não só sobre a perspectiva do agronegócio, especialmente olhando para os pequenos produtores, para a agricultura familiar no nosso país. Para além da MP do Agro e dos outros itens que tem na pauta, a gente já começa aí na expectativa de vários assuntos importantes, que a Câmara deve se debruçar ao longo desse ano. Não tem expectativa aí já da criação da comissão mista, que deve analisar a reforma tributária. Tem gente falando que essa comissão mista pode ser então instalada ainda esta semana, com a indicação de todos os partidos. Ontem o presidente Rodrigo Maia falou um pouquinho sobre a reforma tributária. Ele comentou a posição de empresários que estariam contra as mudanças que podem ser feitas. Não é justo que, em vez de a gente estar em uma grande mesa de debate da sociedade, inclusive com os empresários, parte dos empresários estarem fazendo campanha contra. Não foi assim que eles trabalharam na Previdência. Mas na Previdência eles não pagam a conta. Então a gente precisa que todos os brasileiros, quando a gente quer reorganizar o Estado, todos paguem a conta. Os brasileiros mais simples já deram a sua pequena contribuição na Previdenciária. Os servidores deram uma contribuição maior. Agora, no sistema tributário, haverá aumento de carga tributária. Existem privilégios. São esses privilégios que, na simplificação do sistema, no primeiro momento, haverá organização de distorções e que todos podem dar a sua contribuição. Até porque, como não haverá aumento de carga tributária, a sociedade não vai sair perdendo. Deputado Helder Salomão, sua expectativa para a análise dessa reforma? Pelo que a gente está falando até agora, parece que ela deve se centrar na questão de bens e serviços. Sua análise. Olha, a reforma tributária é muito importante. O Brasil precisa de uma reforma tributária justa, mas ela precisa discutir especialmente o peso dos tributos que cada um paga. E, de fato, é de se estranhar, ou melhor, nem é de se estranhar, porque, infelizmente, uma parte da elite empresarial brasileira só quer lucro em detrimento dos prejuízos que são impostos à população. Fizeram tanta campanha pela reforma da Previdência que retirou dinheiro, que tirou benefícios dos mais pobres e agora se negam a discutir a reforma tributária porque a reforma tributária precisa tributar, fazer com que quem ganha mais, com quem tem mais renda, pague mais imposto. Não é justo que os brasileiros mais pobres paguem a conta sozinhos. É verdade que há uma carga tributária pesada sobre algumas atividades empresariais, e eu concordo, mas eu gostaria de ver uma MP da Agricultura Familiar e gostaria de ver uma MP nesta casa para discutir apoio à micro e pequena empresa. E aí a gente sabe que a situação tributária do nosso país hoje privilegia quem já tem muito e cobra mais impostos de quem tem pouco. Então é preciso fazer uma reforma tributária que leve em conta que no Brasil nós temos situações de distorções muito grandes. A reforma tributária precisaria cobrar de quem tem mais, aliviar a conta de quem tem menos e fazer uma coisa fundamental, distribuir os recursos para que os municípios, que são os grandes prestadores de serviços, tenham condições de melhorar a vida das pessoas. Então tem que colocar mais dinheiro nos municípios e menos na União e nos estados, porque quem presta mais serviços ao nosso país é efetivamente o municipalismo brasileiro. Deputado Coronel Armando, pelo que a gente está vendo até agora, essa questão da distribuição para os municípios pode até ser contemplada, a justiça na divisão de recursos, de tributos talvez não tanto, é uma questão mais que vai tentar resolver a questão da guerra fiscal, a divisão entre os estados. Qual é a expectativa do senhor para essa reforma tributária? Bom, primeiro é um tema bastante complexo, a gente vê opiniões diferentes, o presidente Rodrigo Maia aqui da Câmara falando dela, outros empresários ontem teve uma reunião em São Paulo forte, defendendo o Imposto Único novamente, ainda temos duas reformas, a do Luiz Carlos Gauli que está no Senado e aqui a do Baleia Roça, então vai ser um tema complexo e o governo nem mandou ainda os seus ajustes que ele quer ter nessa situação. É óbvio que a reforma tributária é mais do que importante, deveria ter sido feita antes e várias reformas ficaram para o governo Bolsonaro. Em vários anos se fala do tema reforma tributária e nunca ela acontece. Esse governo vai encarar e ela vai sair com apoio principalmente do Congresso. também ela vai dar condições de mudar o Pacto Federativo. Mudando o Pacto Federativo nós vamos poder dar mais recursos para o município e aí ajudar a distribuir mais os recursos e dar mais solução para a população. Expectativa de chegada da reforma administrativa, alguns jornais estão falando hoje que pode chegar ainda essa semana antes do Carnaval. O senhor acha que isso pode acontecer mesmo? Olha, hoje nós vamos ter a posse do novo ministro, chefe da Casa Civil, do ministro da Cidadania, então a gente vai ter um tempo hoje que o presidente está envolvido. Amanhã é os 100 anos da participação do Brasil na Olimpíada, também é outro evento. Então acredito que a reforma administrativa, e pelo que eu ouvi do presidente, ela virá na semana que vem, já mais pautada. Eu acho que nós temos um período do Carnaval para fazer algum tipo de melhorias, para mandar uma reforma que vai ser bastante sensível, que é muito importante para o Brasil também. Então acho que ninguém vai receber a reforma e começar a trabalhar antes do Carnaval, acho que é mais viável que ela venha aí no início da semana que vem. Sua expectativa para essa reforma administrativa, deputado, e também para a análise do Congresso sobre a questão dos vetos ao orçamento desse ano. O senhor acha que alguma coisa disso ainda pode se desenrolar ainda essa semana? E qual é a sua expectativa para quando vier? Bom, sobre a reforma administrativa, nós precisamos fazer um amplo debate, porque eu vejo uma tentativa de criminalizar os servidores públicos no Brasil. Eu sempre digo, quando as pessoas começam a criminalizar o servidor público, pense que quando um parente seu, um filho, o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o avô e a avó vão no hospital, é um médico servidor público que atende. Quando o seu filho vai para a escola, é um professor, uma professora, que são servidores públicos. Quando a sua rua é limpa, quando a coleta do lixo é feita, é feita por um servidor público. E o que eu vejo hoje é o discurso, especialmente da maior parte da base do governo, tentando criminalizar o servidor público. Me parece que a proposta da reforma administrativa é para, mais uma vez, penalizar o servidor público no nosso país. Nós precisamos, sim, criar condições para os servidores gerarem mais bem-estar para a população. Mas daí, querer penalizar os servidores públicos, e eu quero ver o texto da reforma administrativa, mas o que a gente sabe é que o governo vai tentar criar todas as condições para penalizar o servidor público. Então, uma reforma que vai penalizar o servidor público não vai melhorar a prestação de serviços no nosso país. Os médicos, os professores, os garis, os enfermeiros, todos os servidores públicos ficarão numa situação de instabilidade tão grande que isso vai comprometer os serviços públicos que são prestados no nosso país. Eu não sou contra discutir a situação do servidor público no nosso país. O que eu não concordo é a penalização daqueles que tanto colaboram e prestam serviços de qualidade à nossa população. Sobre o Congresso, o senhor acha que pode se chegar a um acordo para manter essas emendas impositivas? Olha, eu creio que sim, mas vai depender de muita conversa ainda, porque houve uma série de reuniões na semana passada, o Congresso tem que se debruçar sobre esse tema, há visões diferentes entre os deputados e é preciso que a gente chegue a um entendimento, porque o que tem que prevalecer não é o interesse individual de um parlamentar. O que precisa prevalecer é o interesse coletivo e da sociedade brasileira. Eu espero que a gente busque uma saída negociada, acordada e que tenha efetivamente efeito para a nossa população. Emendas de comissões, emendas do relator do orçamento. É esse o debate que está sendo feito, né, lá nessa sessão do Congresso. Isso deve ser impositivo de execução obrigatória, deputado? Bom, eu tenho a opinião que o governo Bolsonaro recebeu dessa forma. Outros governos tiveram mais facilidade. Como eu disse, o governo Bolsonaro, ele tem uma resistência muito grande, porque ele tem que mexer em outras áreas onde ninguém mexeu. Eu acho da reforma administrativa, eu queria pautar, voltar à pergunta anterior que eu não falei, ela é para frente. Os funcionários públicos que já estão dentro da sua carreira não serão afetados por ela. Somente aqueles novos. Nós temos esses funcionários públicos que chegam ao topo da carreira muito rapidamente e isso é contestado. Temos que ter mais uma meritocracia, uma avaliação. Eu, comercial do Exército, sou avaliado a cada seis meses da minha vida. A minha carreira para chegar a coronel leva 30 anos e depois a general. É outra situação, ainda pela meritocracia. Então, nós temos que rever, porque o Estado não pode bancar férias de 30 dias, de 60 dias para alguns. Então, temos que tirar esse discurso de vitimismo, de perseguição. O governo não é mau. O governo faz com responsabilidade o que deveria ter sido feito anteriormente. Outros países também passaram por isso e nós estamos enfrentando. Então, essa é a visão que eu posso passar aqui. Deputado, vamos falar um pouquinho da sessão solene que acontece daqui a pouquinho em comemoração aos 25 anos da Comissão de Direitos Humanos que agora passa a ter um novo papel com essa questão do Observatório Legislativo das Nações Unidas sobre Direitos Humanos que passa a funcionar na comissão. Como que o senhor recebe essa informação e qual que a gente tem o que comemorar nesse balanço de 25 anos? Antes, só lembrando que o governo chama os servidores públicos de parasitas. Então, só para se ter uma ideia de como o governo vê os servidores públicos no nosso país. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para, inclusive, convidar quem ainda estiver assistindo a gente agora. Pode participar daqui a pouco da sessão solene em comemoração aos 25 anos de história da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa, que eu presido até o próximo mês. E hoje nós vamos fazer um ato que é um ato histórico, porque pela primeira vez a Câmara dos Deputados, com o apoio do presidente Rodrigo Maia, a Comissão de Direitos Humanos vai sediar um Observatório Parlamentar de Revisão Periódica Universal de Direitos Humanos. E isso significa muito para nós, porque o Brasil é um país signatário, é um Estado membro da Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos e nós temos que, a cada período de quatro anos e a cada período de dois anos, apresentar relatórios sobre as recomendações feitas sobre direitos humanos. E o Brasil agora terá um instrumento, um mecanismo permanente, que será esse observatório que vai funcionar aqui na Câmara dos Deputados, será lançado hoje com a presença do representante da ONU, onde nós teremos mais condições de acompanhar, de responder às recomendações que foram apresentadas pela ONU e que não são apresentadas apenas para o Brasil. Para todos os países, são mais de 150 países que têm a obrigação de melhorar os indicadores para reduzir a violação de direitos humanos no país. Deputado Alderson Alman, obrigado. O deputado Coronel Armando queria comentar a fala do deputado. Dois assuntos. Eu acho muito importante os direitos humanos. O Brasil é um país que respeita dentro da nossa soberania, em momento nenhum deixamos de respeitar, mas existe uma soberania. A mesma cobrança deve ser feita da Venezuela, de Cuba e de países de regime totalitário, que eu não vejo cobrança aqui, vejo essa cobrança. Quanto à frase infeliz do ministro Paulo Guedes, eu digo que foi infeliz, mas o presidente Lula, ex-presidente Lula, falou aqui que um político ladrão é mais merecedor que um funcionário público que entra e que se acomoda na sua carreira. Então eu não sei qual é a posição do deputado, mas são frases que eu considero infeliz e que não acredito que expressam a realidade do pensamento. Só que o deputado precisa dizer frases verdadeiras. Essa frase nunca foi dita pelo ex-presidente Lula, foi atribuída a ele. Aliás, o governo se especializou para ganhar as eleições em fake news e governa com fake news. A gente, deputado, a gente agradece a participação dos dois e a gente volta então ao estúdio com a Mariana.